Vamos dançar com o estilo? Vamos dançar um pouco? O céu pode esperar. Apenas estamos olhando para o céu. Esperando pelo melhor, mas na expectativa do pior. Você vai deixar cair a bomba ou não? Deixe-nos morrer jovens ou deixe-nos viver para sempre. Não temos o poder, não dizemos nunca. Sentados aqui, a vida é uma viagem curta. A música é para os homens tristes. Você pode imaginar quando essa corrida será ganha? Virando nossas faces douradas para o sol. Louvando nossos líderes, estamos nos afinando. A música é tocada pelos loucos para sempre jovem. Eu quero ser para sempre jovem. Você realmente deseja viver para sempre? Para sempre. E sempre. Para sempre jovem. Eu quero ser para sempre jovem. Você realmente deseja viver para sempre? Para sempre jovem? Alguns são como água, alguns são como o calor. Alguns são a melodia e outros a batida. Mas cedo ou mais tarde, todos vão sumir. Porque eles não permanecem jovens. É tão difícil envelhecer sem propósito. Eu não quero parecer como um animal morrendo. A juventude é como diamantes no sol. E diamantes são para sempre. Tantas aventuras não poderiam acontecer hoje. Tantas músicas que esquecemos de tocar. Tantos sonhos surgindo do nada. Vamos permitir que eles se tornem realidade. Para sempre jovem. Eu quero ser para sempre jovem. Você realmente deseja viver para sempre? Para sempre. E sempre. Para sempre jovem. Eu quero ser para sempre jovem. Você realmente deseja viver para sempre? Para sempre. E sempre. Para sempre jovem. Eu quero ser para sempre jovem. Você realmente deseja viver para sempre? Eu quero ser para sempre jovem. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Desperdiçamos tantas lágrimas Eu notei que você vai de novo Quando o protagonista aparece E sempre é o mesmo tema Será que você não vê Que nós temos tudo Prosseguindo sem parar Toda vez que você vai embora Você leva um pedaço de mim Com você Toda vez que você vai embora Você leva um pedaço de mim com você Prossiga então Vá livre Talvez você não vai estar tão perto pra enxergar Eu posso ver o seu corpo se mover Mas isso não significa tanto assim pra mim Eu não posso continuar Cantando o mesmo tema Pois você não vê Que nós temos tudo, meu bem E ainda Assim você sabe Toda vez que você vai embora Você leva um pedaço de mim com você Toda vez que você vai embora Você leva um pedaço de mim com você Eu não posso continuar cantando o mesmo tema O que você não vê O que você não vê Que nós temos tudo, meu bem E ainda assim você sabe Toda vez que você vai embora Você leva um pedaço de mim com você Toda vez que você vai embora Você leva um pedaço de mim com você Você leva um pedaço de mim com você Toda vez que você vai embora Toda vez que você vai embora Você leva um pedaço de mim Toda vez que você vai Nós nunca falamos sobre isso. Mas eu ouvi dizer que a culpa foi minha. Eu ligaria só para dizer que eu sinto muito. Mas eu não queria fazer você perder tempo. Porque eu amo você. Mas não dá mais para aguentar. Existe um olhar indescritível em seus olhos. Nós poderíamos tentar, como a gente tentou antes. Mas será que você continuaria com essas mentiras? E diz, você se lembra? Você se lembra? E diz, você se lembra? Você se lembra? Parece não haver jeito para a gente se entender. Parece que você já fez a sua cabeça. Do jeito que você me olhou, me disse. É um olhar que eu sei, eu jamais irei esquecer. Você poderia ter ficado do meu lado. Você poderia ter me deixado saber. Você poderia ter tentado enxergar a distância entre nós dois. Mas parece muito longe para você alcançar. Você se lembra? Você se lembra? Você se lembra? E por toda a minha vida, a despeito de toda a dor, Você sabe como as pessoas são engraçadas às vezes. Pois não veem a hora de machucarem de novo. Me diz, você se lembra? Você se lembra? Existem coisas que não iremos lembrar. Sentimentos que nunca descobriremos. Levou tanto tempo para se perceber isso. Pois parecia que nunca tínhamos tempo. Sempre havia algo mais importante para se fazer. Mais importante para se dizer. Mais dizer, eu te amo. não era uma dessas coisas. Não era uma dessas coisas. E agora é tarde demais. E agora é tarde demais. Agora é tarde demais. eu te amo. você se lembra? Você se lembra? você se lembra? você se lembra? me diz, você se lembra? você se lembra? Me diz agora, me diz agora, me diz agora, você se lembra? Quando um homem ama uma mulher, ele não consegue pensar em mais nada. Ele mudaria o mundo pelas boas coisas que tem. Se ela fez alguma coisa errada, ele não vê. Porque ela nunca erra. Ele daria as costas ao seu melhor amigo, se ele não a ajudasse quando fosse preciso. Quando um homem ama uma mulher, ele gastaria cada centavo para ter sempre as coisas de que precisa. Ele iria abrir mão de todo o conforto. Ele iria morar em qualquer lugar na chuva, se ela disser que é assim que tem que ser. Bem, esse homem ama você, mulher. E eu daria a você tudo o que eu tenho. Para ter sempre o teu precioso amor. Meu amor, meu amor, me trata bem, por favor. Quando um homem ama uma mulher, Ela pode trazer A miséria, a sua alma. E se ela se fizer de boba, Ele será o último a saber. Porque quem ama, Não vê as coisas com clareza. É. Quando um homem ama uma mulher, Eu sei exatamente como eu me sinto. Porque meu amor, Meu amor, Quando um homem ama uma mulher, 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 O raio de sol Sobre os meus ombros Me faz feliz O raio de sol Em meus olhos Pode me fazer chorar O raio de sol Sobre a água É maravilhoso O raio de sol Quase sempre Me faz bem E se eu tivesse que te oferecer um dia Um dia a mais de vida Eu daria Eu daria pra você Um dia Assim como o dia de hoje Que se eu tivesse Uma canção Pra cantar pra você Eu cantaria essa canção Pra te dar mais esperança Como agora O raio de sol Sobre os meus ombros Me faz feliz O raio de sol Nos meus olhos Pode me fazer chorar O raio de sol Sobre a água É maravilhoso É maravilhoso O raio de sol Quase sempre Quase sempre Me faz bem Me faz bem Eu contaria uma história Que te fizesse feliz E se eu pudesse E se eu pudesse satisfazer Um desejo Um desejo seu Eu desejaria te dar Esse raio de sol Passageiro O raio de sol Sobre os meus ombros Me faz feliz O raio de sol Nos meus olhos Pode me fazer chorar Pode me fazer chorar O raio de sol Sobre a água É maravilhoso O raio de sol Quase sempre Me faz bem O raio de sol Quase sempre Me faz bem O raio de sol Quase sempre Você é como uma armadura Grande e brilhante E eu amo você Você fez de mim O que eu sou E eu sou seu Meu amor Meu amor Há muitas maneiras Que eu quero dizer Eu amo você Me deixe segurá-la Em meus braços Para sempre Você se foi E me fez de bobo Eu estou tão perdido Eu estou tão perdido No teu amor E contudo Nós pertencemos um ao outro Acredite Na minha canção Dama Por muitos anos Eu pensei Que eu nunca encontraria você Você veio pra minha vida E me fez ter esperança Para sempre Me deixe despertar E ver você A cada manhã Me deixe te ouvir Murmurando suavemente Nos meus ouvidos Em meus olhos Eu só vejo você Não há outro amor Como o nosso amor E Eu sempre vou querer você Perto de mim Eu esperei você Por muito tempo Dama O teu amor É a única coisa Que eu preciso E ao meu lado Nesse mundo Eu quero que você esteja Porque meu amor Não há nada Que eu faça Sozinho Você é o amor da minha vida Você é a minha dama Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Cada vez mais O seu beijo parece uma porta entreaberta E eu não consigo entrar Você me para Antes que eu comece Me machuca Está apaixonado Quando nunca se consegue o suficiente E machuca Estar apaixonado Essa pressa sem fim Mantenha meu corpo bem no limite Nós tocamos E então Eu quero fazer tudo de novo Me machuca Estar apaixonado Quando você Nem me deseja tanto assim Me machuca Estar apaixonado Estar apaixonado Eu estou sempre preocupado Que você pense Que eu esteja forçando as coisas Oh meu bem Eu me magoo Quando você diz que eu estou Indo longe demais Nós tocamos Nós tocamos E então Eu quero fazer tudo de novo Me machuca Estar apaixonado Quando você Nem me deseja Tanto assim Me machuca Estar apaixonado Machuca 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 Eu digo que machuca Eu digo que machuca 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Remexendo a minha antiga gaveta Eu encontrei uma carta que você escreveu Dizendo que precisava dar um tempo E isso foi há tanto tempo E por toda a minha vida eu esperei Pra ver teu sorriso de novo E na minha cabeça eu detestei Não ser capaz de superar isso Volta pra mim Eu tô te implorando, por favor Volta pra mim Eu quero que você volte pra mim Eu tô te implorando, por favor Volta pra mim Deus sabe que eu tentei Viver a minha vida sozinha Os amigos me falam Esperar Os tempos difíceis não duram muito Meu coração abandonado Simplesmente não consegue entender O meu amor imortal por você Não vai me deixar esperar Volta pra mim Eu tô te implorando, por favor Volta pra mim Eu quero que você volte 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 pra mim Volte pra mim Volte pra mim Por favor, volta pra mim Eu sinto tanta saudade de você Onde você estiver Eu amo você E por toda a minha vida eu esperei Pra ver seu sorriso de novo E na minha cabeça eu detestei Não ser capaz de superar isso Não ser capaz de superar isso Não ser capaz de superar isso Eu amo você Não ser capaz de superar isso Não ser capaz de superar isso Não ser capaz de superar isso Amém. Querida, eu te quero. Querida, eu preciso de você. Você é a única que eu me esforço para não machucar. Talvez eu esteja louco, mas eu não posso viver sem você. Seu amor e afeto me guiando como uma luz a me orientar na mais escura das horas. E eu me ponho a rezar para você sempre ficar ao meu lado. A minha vida costumava ser feita de emoções passageiras. Eu só curtia o momento e eu não sabia o porquê. Eu me ponho a rezar para você sempre ficar ao meu lado. A minha vida costumava ser feita de emoções passageiras. Aí, você apareceu e me fez rir, me fez chorar. Você me ensinou o porquê. Querida, eu te quero. Querida, eu preciso de você. Ai, eu levei tanto tempo para te encontrar. Querida, eu te quero. Querida, eu preciso de você. Eu deveria saber melhor Do que mentir Para alguém tão linda quanto você. É, eu deveria saber melhor Do que arriscar a chance E para sempre perder você. Mas eu pensei que você compreenderia Você pode me perdoar? Eu... Te vi passar O outro dia Eu sei que você me viu Só que você me deu as costas E aí eu fiquei perdido Você vê Eu nunca amei Alguém tão linda quanto você Eu sei que eu me comportei mal Mas me diz agora Quem está te magoando? Eu deveria saber melhor Do que mentir Para alguém tão linda quanto você Eu deveria saber melhor Do que arriscar a chance E para sempre perder você Mas eu pensei que você compreenderia Você pode me perdoar? Eu deveria saber melhor Eu deveria saber melhor É verdade Eu sempre achei O nosso amor Uma coisa assentada E tentar te explicar Onde eu errei Ah, eu simplesmente não sei Eu chorei E as lágrimas Não parecem me ajudar muito E agora Não existe chance De você algum dia voltar Para casa Você é muito orgulhosa Eu deveria saber melhor Do que mentir Para alguém tão linda como você É, eu deveria saber melhor Do que arriscar a chance E para sempre perder você Mas eu pensei que você compreenderia Você pode me perdoar? Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu deveria saber melhor Do que mentir Para alguém tão linda como você Eu amo você Eu amo você Eu derramei uma lágrima porque estou sentindo sua falta. Eu continuo bem o suficiente para sorrir. Garota, agora eu penso em você todos os dias. Houve um tempo em que eu não me sentia seguro ao teu lado. Você tranquiliza minha mente, não há dúvidas. Você está dentro do meu coração agora. Eu disse, mulher, vá devagar. As coisas vão se resolver bem por si mesmas. Tudo o que precisamos é um pouco de paciência. Eu disse, querida, vá devagar. E se arrume da melhor maneira. Tudo o que precisamos é um pouco de paciência. Eu estou sentado aqui na escada. Mas eu prefiro ficar sozinho. Se não puder ter você agora, neste exato momento, eu esperarei. Às vezes eu fico tão tenso, mas eu não posso acelerar o tempo. Mas você sabe, amor, há mais uma coisa para ser levada em consideração. Eu disse, mulher, vá devagar. As coisas sairão simplesmente ótimas. Se você e eu apenas tivermos um pouco de paciência. Eu disse, querida, acompanhe o ritmo natural. Pois as luzes estão brilhando intensamente. Que você e eu temos aquilo que é necessário para tudo dar certo. E nós não vamos fingir. Não, não deixe tudo acabar. Porque eu não vou aguentar. Não, não deixe tudo acabar. Eu preciso paciência. É preciso um pouco de paciência. É, só um pouco de paciência. É, um pouco mais de paciência. Eu andei pelas ruas esta noite, tentando ficar legal. Tentando me achar no meio da multidão. Você sabe, eu não consigo me prender. E as ruas também não me prendem. Mas talvez para mim... Não, não dê tempo de me recuperar. Porque eu tenho... Eu quero... Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você... Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu o ouvi cantá-la com emoção Quando descobri, pensei que fosse morrer Porque aquela canção era minha Eu o ouvi terminar com um beijo Ele beijou docemente os lábios vermelhos dela Eu achei tão difícil de acreditar Porque o beijo dele era meu Como pôde um anjo partir meu coração? Por que ele deixou minha estrela se apagar? Eu queria não ter desejado tanto Talvez meu desejo tenha nos separado Como um anjo pôde partir meu coração? Eu ouvi dizer que o rosto dela era pálido como a chuva Suave, como uma rosa que desabrocha em maio Ele tem um porta-retrato com a foto dela E quando ele dorme, chama o seu nome Eu me pergunto se ela o faz sorrir Como ele costumava sorrir para mim Eu espero que ela não o faça rir Pois a sua risada me pertence Como pôde um anjo partir meu coração? Por que ele deixou minha estrela se apagar? Eu queria não ter desejado tanto Talvez meu desejo tenha nos separado Como um anjo pôde partir meu coração? A minha alma Está morrendo Está chorando E eu estou tentando entender Por favor, me ajuda Por favor, me ajuda Como um anjo pôde partir meu coração? Por que ele deixou minha estrela se apagar? Eu queria não ter desejado tanto Talvez meu desejo tenha nos separado Como um anjo pôde partir meu coração? Meu coração E eu estou tentandoents Eu queria não ter desejado desejado O que ele deixou minha estrela Eu quero te dar Eu quero te dar